Música Hoje eu tenho uma vida confortável Uma floricultura próspera Mas nem sempre foi assim A minha vida financeira era muito fracassada Tinha muitos problemas com dívidas, com agiotas Que eu tinha na época uma sociedade numa floricultura E não dava certo, não dava certo, não entrava, não rendia nada Não dava nem pra mim, nem pra minha sócia Com isso eu fui adquirindo muitas dívidas Eu morava de favor, eu morava com meus pais Porque eu não conseguia manter uma casa sozinha Já era casada, tinha minha filha Mas não tinha condições pra manter uma casa E com isso a minha vida ia só virando uma bola de neve Só emprestando de um, cobrindo o outro Só assim Não podia assim ter uma vida Se falava, vou pegar minha família Vamos jantar fora, almoçar fora Era muito privada Aí a gente tá numa situação bem difícil Não tava vendendo nada Não tava rendendo nada a loja Aí nós chegamos à conclusão Ela queria fechar Eu não queria fechar, mas ela queria A minha mãe veio e fez um convite pra mim participar do Congresso Financeiro Aí eu aceitei Aí Deus foi dando a direção Eu fui tendo umas ideias, né Foi já melhorando as vendas Aí eu propus um acordo pra minha sócia Pra ela vender a parte dela Se ela pudesse vender parcelado Que eu ia continuar Aí ela aceitou Ouvindo os ensinamentos do Congresso Financeiro Eu pus em prática e a minha vida começou a mudar Deus deu uma oportunidade pra gente mudar o ponto da loja Um ponto muito melhor, muito maior Tinha uma visão bem ampla Um ponto muito bom na cidade Aí eu consegui aumentar as minhas vendas, né Ampliei bastante a loja Consegui sanar as minhas dívidas No valor de 50 mil reais Aí tudo foi melhorando As vendas foram aumentando A minha loja hoje prospera bastante Eu tive oportunidade de aumentar, ampliar bem os meus produtos Hoje eu tenho uma vida financeira confortável Consegui pagar a minha parte da sociedade, né Não devo mais nada Hoje eu me considero uma pessoa muito feliz, realizada Eu salvo Eu ganho todas Hoje eu tenho um momento Eu valendo Hoje eu tenho um momento Jorginho Jorginho dia Jorginho Jorginho Eu tenho uma política Jorginho